Hoje é dia do quadro Destino Acre aqui na Rede Amazônica. A Thale Figueiredo foi mostrar pra gente um pouco mais do mercado do bosque aqui em Rio Branco. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thale Figueiredo e o Destino Acre de hoje é onde? Aqui no mercado do bosque. A gente já andou por alguns mercados aqui na cidade de Rio Branco e claro que esse não poderia ficar de fora. Eu quero saber se vocês sabem o que acontece que é mais característico por aqui. Qual é o alimento que a gente mais come aqui enquanto café regional? É isso que nós vamos apresentar hoje no Destino Acre. Fica comigo e bora viajar! Localizado entre a rua Coronel Alexandrino e a Avenida Nações Unidas, o mercado do bosque começou a funcionar em 1966 e foi o primeiro a ser instalado no primeiro distrito da cidade de Rio Branco, ou seja, fora da área central. Então, o surgimento do mercado foi pra atender a crescente demanda pela comercialização dos produtos das colônias agrícolas e o consumo dos moradores do bairro. O bacana aqui do mercado é que quando a gente começa a entrar e andar pelos corredores, a gente encontra esses painéis aqui que contam um pouco da história do mercado, inclusive a história misteriosa da Baixaria. Então, a minha dica é, se você vem ao mercado, dá um pulinho aqui nesse painel e confere um pouco da história. Mas eu vou perguntar pra outra pessoa sobre a história da Baixaria. A gente vai conhecer a dona Toinha, que fala como foi que surgiu essa história de verdade. Bem, quando eu cheguei aqui em 86 e não vendia a Baixaria. Então, meu esposo um dia deu uma ideia da gente fazer um pouco de carne com cuscuz e passar a dar pros clientes pra ver o que eles achavam. Só que logo eles gostaram, só que queriam um nome. Aí eles chamavam vários nomes, como o Espignap de Moscou, Boi Ralado, Marechal. É, vários nomes que agora até eu esqueço. Aí depois o Wilson Barros era um repórter aqui na cidade. Aí ele sempre vinha no mercado fazer as reportagens. Aí ele chegou até a mim. Aí ele disse, bem, Toinha, tu inventou a Baixaria, mas agora tu tem que dar o nome. E aí eu, bem, agora enrolou, porque eu não sei do nome não. Aí eu citei pra ele os nomes que as pessoas chamavam, né, os clientes. Aí ele disse, não, isso tinha que ser a Baixaria, porque são um conjunto de coisas fortes, como cuscuz, carne, ovo e o vinagrete. Aí então ele falou na reportagem e aí pegou a Baixaria. Aí até hoje tem por tudo quanto é lugar tem a Baixaria. Mas a história verdadeira é essa. Que privilégio, hein, escutar essa história de quem é a criadora e a inspiradora desse prato. E o legal do mercado é que nas paredes tem a descrição dos principais pratos da nossa culinária regional referentes ao nosso café da manhã, como a tapioca, a Baixaria. Tem charuto, que pode ser até uma refeição de almoço, mesmo o lanche da tarde. Tem o mingau, tem o tacacá. Então quem visita o mercado, seja a criana ou seja de fora, consegue conhecer aí os elementos que compõem a nossa culinária. Isso é muito bacana, não é? O mercado do Bosque é um cinquentão muito enxuto. Em sua última reforma, em 2016, ele ganhou novos espaços e também mais amplitude. Além das banquinhas dentro, tem também a galera que vende um café da manhã e um lanche pela parte de fora nos corredores. Olha só que legal essa quebra da castanha como antigamente. Isso tudo você pode ver ao visitar o mercado também. Além dos boxes de restaurantes, a gente também tem as bancas que vendem produtos regionais vindos de todo o Acre. Olha só de onde vem esses daqui. Olha, eu tenho açúcar mascado, de cena madureira, rapadura, farinha de tapioca de Cruzeiro do Sul. É o colorau, que vem diretamente da colônia. E tem a goma de tapioca, que vem diretamente da colônia também. Original, peneirada e assim também, tá? Do jeito que quiser comprar, é só chegar até aqui. Eu perguntei à Dona Sebastiana se ela sentia que o movimento aqui era mais só de acrianos ou se também tinha turistas. Não, é normal. Normal? É, mais acriano. Final de ano que vem mais turista. Que legal, né? É bom saber que os turistas também já descobriram esse cantinho todo nosso e que pode ser também de qualquer visitante que chega ao Acre. E foi assim que eu perguntei pro Davi o que ele fazia por aqui no mercado. Aí eu vim pra lanchar com os amigos pela tarde, pela manhã também. Tomar um bom café da manhã, né? Pra ficar com aquela energia já cedo, né? E à noite também tem o tacacá, né? Que é muito bom, né? É... Na época de frio, né? Muito bom, né? Também. E também eu super recomendo aqui, né? Porque você pode ir com os amigos pra lanchar, né? É super confortável, tem lugar pra sentar, pode ficar super de boa. E também é um ponto turístico também, né? Quando vem as pessoas de Forna, de São Paulo, de Santa Catarina, eles falam que aqui é um ótimo lugar, né? Eu super recomendo. Eu concordo contigo, Davi, e vou já atrás da minha baixaria. Olha só a preparação desse prato. E claro, que eu não poderia sair do mercado do bosta sem provar a minha baixaria, né? Então esse prato aqui, belíssimo. Gente, que prato bem servido, viu? Tô tomando como café da manhã, mas ele cai super bem também como um almoço. Então, como é café da manhã, eu vou servir aqui um café com leite. Mas você pode acompanhar tudo o que você quiser. Se for um almoço, pode ser emperante, pode ser um suco, fique à vontade. O mercado, ele fica aberto 24 horas. Então, vocês sabem, também é muito conhecido como pós-balado da Criana, que vai bem com a baixaria, pode ser também um mingau de banana, um mingau de tapioca, um quibe, aqui tem de tudo. Deu fome aí também? Até o próximo destino, galera! Tchau, tchau!